Música E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira E defende a saca, dica de costa, é malandraca, boeira A dança do pau, na roda de caboeira Com a camada, palmeira e pau Caboeira, é de frente a placa Diga-me contra, não é na traga É de frente a placa Diga-me contra, não é na traga Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Paraná